E aí, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma pessoinha comigo pra fazer o vídeo, minha filha, porque ela não quer ficar gente de nenhum jeito com o pai dela, aí pra mim fazer as coisas tem que ser assim, com ela não cola. E ela não se comporta, né filha? Dá pra ir pro pessoal. Oi gente, tudo bem? Então, aqui é a Joelma Souza e este é mais um vídeo aqui no meu canal. Filha, não mexa que você vai jogar no chão. Então, meus amores, antes de começar o vídeo, desculpa o barulho. E antes de começar o vídeo, já quero te pedir pra você se inscrever no meu canal. Deixar aquele like e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom, meu amor? Hoje eu vou trazer um vídeo muito, muito, muito legal sobre capinha de celular, então espero muito que vocês gostem do vídeo. E eu quero pedir pra vocês também, gente, ignora o barulho. Eu quero pedir pra vocês também, me seguirem lá nas minhas redes sociais, que a descrição vai ficar aqui embaixo, tá bom, meus amores? Chega de blá 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 e vamos lá pro vídeo! Então, olha, meus amores, eu peguei minha capinha de celular transparente e peguei um pedaço desse tecido que eu acho que é pano pra urso. Acho que é assim o nome que se dá, não sei dizer o nome desse tecido. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colar com o tec bonde esse pano na capinha. Eu vou fazendo esse processo. Já colei, agora o que que eu vou fazer? Eu vou colar do lado dele, do lado da minha capinha, o tecido, pra ficar uma coisa bem bonitinha mesmo. Eu vou fazer esse processo. Então, ó, eu já colei, agora eu vou cortar. Então, ficou assim, cortado. Só assim, já ficou lindo, lindo, lindo. Agora eu vou fazer os buraquinhos, que é pra ficar no tecido, né? Que é onde tem os buracos na capa, aí eu vou fazendo. Pra ficar bem, bem bonito mesmo. Então, essas partes que eu fiz o buraquinho, as partes que tem os buracos, eu vou colando pra dentro. Que é pra ficar um acabamento bem bonito mesmo. Tá bom, meus amores? Então, olha, meus amores, eu já fiz todos os buracos que tem na minha capinha. Ó, e eu fiz com bem detalhezinho mesmo, pra ficar igual, pra ficar bem bonito no celular. E agora eu vou pregar os olhinhos. Esse olho eu fiz de EVA, é bem simplesinho de fazer. Eu fiz tudo com EVA. Eu fiz o olho, eu fiz o nariz, a boca, tudo com EVA. E aí eu vou montar tudinho aqui na minha capinha, como eu vou colar. E depois eu venho com a cola, né? Tec bond, e eu vou colando tudinho, pra ficar tudo bem bonito. Ó, eu fiz uns cílios também, que deu mais um charme na minha capinha. Então, o resultado foi esse. Olha essa capinha, como ficou maravilhosa. Ficou muito fofa, muito linda. Nossa, eu vou confessar pra vocês que eu amei mesmo demais essa capinha. Não imaginaria que fosse ficar tão linda assim. E, tipo, fica muito confortável quando você vai pegar na sua mão. Ó, ficou muito lindo, muito lindo mesmo, gente. E é uma super dica pra você inventar, né? Modelos novos de capinha. Olha, como deu bem certinho o carregador, lá no buraco que eu fiz. E o fone de ouvido também, encaixou bem certinho. Ó, tá vendo, gente? Então, eu amei. E o vídeo de hoje foi esse. Tchau, até o próximo vídeo.